Bartolomeuzinho, vem cá escutar que a mamãe vai cantar Fuxiqueira, faladeira, linguaruda, fofoqueira, boca mole, língua solta, bataqueira Vocês falam demais, que absurdo, e não me deixam em paz Na vizinhança não sou conhecida, cês tão falando mal da minha língua Não aumento, não invento, sou de boa, não encrenco Mente que nem sente, incomoda muita gente Vocês falam demais, e não me deixam em paz Eu sou a síndica, um dia desses vão morder a língua O que eu não quero é ficar sozinha Presta atenção, não vou sair da linha, nem errar o passo Eu sou a Meribaba Gato, Tia Meri e seu gato Ouviu, Trindade? Meribaba Gato, cuidado com meu gato Meribaba Gato A única Meribaba Gato Meribaba Gato Meribaba Gato Fuxiqueira, faladeira, linguaruda, fofoqueira, boca mole, língua solta, bataqueira Agora me deixem em paz Vocês que falam demais Na vizinhança não sou conhecida, cês tão falando mal da minha língua Ela aumenta, ela inventa, faz entrega, faz encrenca Mente que nem sente, incomoda muita gente Vocês querem me deixar em paz Vocês que falam demais Vem Bartolomeu Um dia desses vão morder a língua O que eu não quero é ficar sozinha Presta atenção, não vou sair da linha, nem errar o passo Jamais Eu sou a Meribaba Gato Tomem cuidado com meu gato Ouviu? Meribaba Gato Tomem cuidado com meu gato Olha lá, hein Dinete Meribaba Gato Eu mesma Meribaba Gato A melhor Meribaba Gato A inconfundível Meribaba Gato Miau E aqui Eu mesma